Ping Pong Bebê Tum Oi amigos, bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Awww! São as crianças que fizeram piquenique hoje! Me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando! Ai! Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai! Ai! Au! Ai! Essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Ah! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro! Caco de vidro! Duru-du-du-du-du-du-du! Foi tirado! Duru-du-du-du-du-du! Estou bem! Duru-du-du-du-du-du-du-du! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com a areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, coça, coça Está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo! Agora está limpo! Minha orelha fez cócegas de novo Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa! A formiga estava aqui Vamos tirar logo com as pinças Para ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, 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 paradinha aí! Ah, ah, ah Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho! A orelha está limpa agora Coça, coça, coça Essa formiga Na orelha Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está revirando Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente Acho que você está com dor de estômago Vou dar uma olhada Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio Preciso achar o meu estetoscópio É o segundo? Ah! Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio O seu coração está batendo rápido! Bate! 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 O seu estômago deve estar doendo muito Precisamos tratar com remédio Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Ah! Eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito Agora... Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes Derrotamos os germes! Os germes maus Durududuru Da barriga Durududuru Foram todos Durududuru Capturados! O doce tá uma delícia Você foi muito bem durante o tratamento Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente Fico feliz que estejam saudáveis de novo De agora em diante, tomem cuidado pra não se machucar Tudo bem, obrigada por cuidar de nós Obrigado pela ajuda, amigos Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima Tchau! Pinkfong, vamos visitar o Doutor Herói Ah não, tenho medo de médicos Não, eu não quero ver o Doutor Herói Nada, nada de hospital, não, não Germes maus, germes maus As os Doutores estão te machucando Atchim, atchim, viu? Doutor e Doutora Heróis, heróis Ao, ao resgate Nos ajude Doutor e Doutor e Doutora Doutora Heróis, heróis Ao, ao resgate Nos ajude Doutor e Doutor e Doutor e Doutor Doutor e doutora, heróis, heróis, ao, ao, resgate Nos ajude, doutores heróis Doutor e doutora, heróis, heróis, ao, ao, resgate Obrigado, doutora herói Não tenho mais medo de médicos Eles são nossos heróis O sol está nascendo, pessoal, acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante! O sol está nascendo, sorria Bem brilhante, escove os dentes Escove, escove, limpos O sol está nascendo Se alonga, se alonga Nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Tente sozinho O sol está nascendo Pessoal, acorda Tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Pessoal, acorda Pessoal, acorda Tente sozinho Eu consigo sozinho Uau! Uau! Oi, amigos! Se estiverem doentes Deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o hospital Bebê Tubarão Uau! 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 Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos Com osos quebrados Vamos logo para o tratamento Primeira paciente girafa Entre, por favor Onde está doendo O que te traz aqui? Estava lutando E machuquei o pescoço Ai, meu pescoço! Parece que você Machucou o pescoço Ai, ai, não consigo mexer Não precisa forçar Vou dar uma olhadinha Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos Vamos bater um raio-x Certo, vou bater no três Um, dois, três Essa não Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar Vejam o tamanho e a cor com cuidado Para colocar no lugar Isso Bom trabalho Ahn? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe Foco, foco Agora o grande primeiro Certo É o último osso Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar Você foi muito bem Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar Qual estampa seria legal? Hum Certo Um curativo de arco-íris colorido Tratamento feito Arco-íris colorido Que girafa descolada Oh O pescoço O pescoço Turu-turu-turu Da girafa Turu-turu-turu Está melhor Turu-turu-turu Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar Minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido Me ajude Doutor Conseguirei voar novamente? Não se preocupe Vou te ajudar a voar de novo Vou precisar bater um raio-x Para ver se o seu osso quebrou Um, dois, três Ah! O osso da sua asa está desgastado Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo Depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir Para que você não sinta a dor Durante a cirurgia Primeiro, vamos raspar as penas Para eu ver bem os ossos Certo? Amigos, vamos achar os ossos da asa Que fica bem aqui Esse? Não entra Vamos tentar um menor Esse aqui é muito pequeno Era uma cobra Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos Por último, vamos colocar as penas Para que a ferida não apareça Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia Pode voar Bate as asas Bate as asas Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Ah, tudo bem Todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você Vou bater um raio-x Certo, lá vou eu Com certeza O osso da perna está quebrado Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar Está doendo? Por favor, aguente firme Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere Vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gira e gira Enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis Como as minhas manchinhas, por favor Azul combina comigo A perna quebrada Do T-Rex Tá melhorando Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo Faça uma boa viagem pra casa Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Novão! Dodô! 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 Um beijinho no Dodô! 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 Um curativo pra asará! Se eu bater na parede ou tropeçar e cair Ai, ai, eu faço um dodói Se bater na parede ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói, um beijinho no dodói Dodói, dodói, um curativo pra sarar Me sinto melhor Se eu bater na parede ou tropeçar e cair Ai, ai, eu faço um dodói Se bater na parede ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói, um beijinho no dodói Dodói, dodói, um curativo pra sarar Tudo bem agora! Bom, 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 bom Bom dia! Bom, 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 bom dia Acorde para um novo dia Bom, 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 bom dia É um lindo dia Olá, luz do dia! Boa, 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 boa! Boa tarde! Boa, 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 boa tarde! Olá, tenha um ótimo dia! Boa, 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 boa tarde! Como você está hoje? Muito bem! Bom, 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 bom Bom entardecer Bom, 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 bom entardecer Bom entardecer pra todos Bom, 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 bom entardecer Hoje eu me diverti Boa, 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 boa Boa noite! Boa, 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 boa noite Boa noite pra mim Boa, 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 boa noite Durma bem e tenha lindos sonhos Boa noitinha! Boa, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, vamos nos livrar da meleca amarela agora? Ah, monstros de meleca ampegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai Tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do Papai Tubarão! Essa não, são vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, Papai Tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Hã? Não doeu nem um pouquinho? T MR! Hã? 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 Papai Tubarão, duru-duru-duru! Você está duru-duru-duru! Bem saudável, duru-duru-duru! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada xixi 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças depois Pois a calcinha sente na privada e faça O cocô vai pela privada Tchau privada, te vejo no próximo cocô Na privada, na privada, na privada Oba, já sou bem crescidinha Pinkfong, acorda! Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Quando o sol brilhante levanta Dia, dia, já é dia Com um belo sorriso no rosto Dia, dia, já é dia Pássaros, peão, olá, acorda As abelhas zumbem, olá, levanta Então todo mundo diz olá Dia, dia, já é dia Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, dia, bom dia É hora de acordar Uau, eu acabei Eu fiz um castelo de areia Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei Você se divertiu? Sim Eu fiz um castelo de areia E um túnel Uau, são os meus favoritos Biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, bebê tubarão Lave as mãos antes de comer As suas mãos estão cheias de germes Mas eu não quero Eu quero comer Só um, por favor Vamos Eu vou com você Não Eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Esse é o bebê tubarão? Oh, é a pasta de dentes Hum, o bebê tubarão se escondeu aqui? Oh, é um secador de cabelo que solta ar Oh, para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão Hum, eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não, eu não quero lavar o rosto Oh, bebê tubarão Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você Ahn? Era um pato amarelo Eu te achei Meu bebê tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo Você está com muita sujeira no corpo também Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa, vovô Foi sem querer Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão, me siga Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah, aqui está a esponja que perdi Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Tomar banho Com sabão Tudo limpinho Tomar banho Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo É, me sinto renovado É, me sinto renovado Foi divertido Essa não Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó, o bebê tubarão está aqui Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui Ahn? Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escova os dentes Uau, bebê tubarão, você está tão limpo Sério? Ah, é tão refrescante Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Com a escova Com a escova Com a escova Bebê tubarão Você está bem limpinho Você pode comer biscoitos Agora que suas mãos estão limpas Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso E escovar os dentes de novo Depois Pois Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo Malhe o cabelo Chua, chua É tão bom Lave o corpo Lave o cabelo Bolha, bolha É tão bom Olha, eu tenho barba Enxágue o corpo Enxágue o cabelo Chua, chua É tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxágue, enxágue, enxágue Atchim! Não esqueça de enxáguar o rosto Banho, banho É tão bom Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Bolhas nos seus braços Faça bolhas, faça bolhas Regue até os seus joelhos Esfregue, esfregue Vamos lavar o cabelo Enxágue, lave Banho divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Enxágue, chua, chua, chua Clube, sem bolhas Clube, clube, clube Enxágue, enxágue Me veja brilhar Banho divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Acordem! Dia, dia, bom dia Dia, tenha um bom dia Dia, dia, claro, dia Bom dia Bom dia Digo olá pra mamãe Dia, dia, bom dia Digo olá pro papai Dia, tenha um bom dia Ao despertar Digo olá Olá, olá Digo olá E depois diga Bom dia Dia, dia Um bom dia Dia, dia, bom dia Dia, tenha um dia feliz Dia, dia, claro, dia Bom dia Bom dia Olá, bebê tubarão Bom dia Olá, tartaruga Um bom dia Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube Subi